Bom galera, aqui eu falo é a Dardashira, a Daburi e hoje eu vou fazer um vídeo diferente, uma curiosidade. Quais são as 10 maiores Satans do mundo? E depois voltando com mais um pouco, porque eu sei que vocês gostaram. A primeira estátua é Daibutsu, tem altura total de 120 metros e sem pedestal 100 metros. Ela está localizada em Tóquio, no Japão. Foi inaugurada em 1995. É feita de aço e bronze. Os 120 metros da estátua simbolizam os 12 raios de luz emanados do corpo de Buda. E as mãos nessa posição representam a aceitação de todas as raças. A segunda é Guanin, tem altura total de 108 metros e 88 metros sem pedestal. Está localizada em Sanya, na China. Foi inaugurada em 2005 e é feita de cópia. Guanin é um ser da iluminação ou da compaixão buddhista. A obra tem três fases. Uma olha para a China, outra para Taiwan e outra para o mundo. A terceira é Begro, o Grande. Tem altura total de 96 metros. Está localizada em Moscou, na Rússia. Inaugurada em 1997. É feita de bronze. Criada para representar Colombo. Era um periquim russo aos Estados Unidos. Mas nenhuma cidade americana quis o mesmo. E os russos mudaram a face para a do Kizarpegro. A quarta é o Buda chinês, com altura total de 88 metros. Está localizada em Linhia, China. Inaugurada em 1996. Feita de bronze. Para chegar até a base da estrutura de Buda, é preciso percorrer uma escala com 99 degraus. É muito degrau. A obra fica em uma espada de parque buddhista, onde está o templo de Hiengfu. A quinta é Munderland, com altura total de 85 metros. Está localizada em Bogorado, Rússia. Inaugurada em 1967. Feita de concreto e aço. A história está aqui uma mulher com uma espada em punha, comemorando a vitória soviética em uma batalha. Na antiga União Soviética, várias obras receberam o mesmo nome. Pode ter que com umas 10 estados com um nome. E para uma comemoração, então? É. A sexta é Munderland, Ucraniana. A altura total de 62 metros. Com o pedestal, 102 metros. Está localizada em Kiev, Ucrânia. Inaugurada em 1981. É de metal. Na base, é um museu em memória aos soldados mortos na Segunda Guerra Mundial. Porque a Segunda Guerra Mundial teve muitos, muitos, muitos mortos. Peda 530 toneladas. Só a espada pesa 9 toneladas. Um negócio muito pesado. Muito pesado. A sétima é Kono. A altura total de 56 metros. Está em Sanukimashi, Japão. Inaugurada em 1962. E é de cobre. É a versão japonesa de Guanin. Na segunda posição dessa lista. Foi construída em memória a todos que morreram durante as guerras. Porque na história existem muitas, muitas guerras. A oitava é a Estado da Liberdade. É bem conhecida. Com altura de 46 metros. Com o pedestal, 96 metros. O pedestal é bem grande, né? Percebe-se? Está em Nova York, Estados Unidos. Inaugurada em 1886. E é de cobre. Foi um presente da França nos 100 anos da independência americana. Um presente francês. A escultura foi projetada por Eiffel, o mesmo da Torre de Paris. Um fato interessante. O cara fez as duas coisas muito grandes e muito conhecidas. A nona é Buda sentado. Com altura de 34 metros. Está em uma ilha de Lantau, Hong Kong. Foi inaugurada em 1993. E é de bronze. Estátua é uma estátua de Buda em uma flor de Lótus. Ele levou 20 anos para ser erguida. Simboliza a harmonia entre o homem e a natureza. Demorou até que bastante tempo para ser construída. 20 anos é bastante coisa. E em décimo lugar, Cristo Redentor. A altura total de 38 metros. Sem pedestal, 30 metros. Está no Rio de Janeiro, Brasil. E foi inaugurada em 1931. É feita de concreto, no alto do Corcovado. Nossa maravilha foi feita em uma tela guiaça sobre o molde de gesso. Além da argamassa. É a fonte da pesquisa. Foi a revista super interessante. E é isso, galera. Se você gostou, deixe de gostar e se inscreva no canal. Se ainda não é inscrito. E aguarde os próximos vídeos. Falou!